Na última quarta-feira, dia 15, a MSC visitou as instalações da Fundação Setaporte para fazer uma doação. Através do programa Cupom do Bem, desenvolvido pelo setor de responsabilidade social da empresa, conseguiu mobilizar os funcionários e arrecadar 2.759 notas fiscais que podem ser convertidas em créditos pelo programa Nota Fiscal Paulista, um projeto do governo do Estado que devolve 30% do ICMS recolhido pelo estabelecimento aos consumidores. No intuito de aproximar as entidades assistenciais da região das empresas portuárias, a Fundação Setaporte repassou a doação a duas instituições parceiras, o Nurex, Núcleo de Reabilitação do Excepcional São Vicente de Paulo, e o GAPA, Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS na Baixada Santista. A partir de agora, as doações da MSC serão mensais, e a Fundação Setaporte, a cada mês, irá escolher novas instituições sociais para serem beneficiadas. Estes são os parceiros que apoiam os projetos da Fundação Setaporte.